O novo governador, ele é tão jovem, né? Será que ele vai conseguir exercer o cargo e livrar o Egito da fome? Escuta aqui, Mink. Eu acho melhor você tomar cuidado antes de fazer qualquer tipo de fofoca sobre Zafenatmaneia. A partir de hoje, ele é a autoridade máxima abaixo somente do faraó. E meu gelo. Tudo pronto para o cortejo do novo governador? Como é que você está, Potifar? Bem. Estou deixando meu assistente responsável pelo cortejo. Não, você não vem? Não. Eu vou estar ocupado na execução dos adúlteros. José, você ainda está assim? O faraó mandou que eu viesse me arrumar aqui no palácio. Queria te pedir uma coisa. Pode falar. Mais cedo, quando todo mundo estava se arrumando para a sua oficialização, o senhor Potifar disse que o faraó deu a ordem para você ser colocado no segundo melhor carro e que alguém vá à sua frente, mandando todos se ajoelharem para você. Espere aí, espere aí. O faraó ordenou isso mesmo? Parece que ele quer te honrar. Que seja, então. E o que você queria me pedir? Eu quero ser esse que clama na frente, dizendo para as pessoas se ajoelharem. Que isso é bom. Claro que não. Você não precisa fazer nada disso. Deixa que um soldado faça. Não, José. Deixar eu fazer é muito importante para mim. Obrigado. Agora vá se arrumar, governador. com os seus filhos. Obrigado. Amém. Amém.